vamos lá hoje hoje a gente vai descobrir seu aplicativo my cat paga ou não paga o que promete gravando esse vídeo domingo dia 25 de julho agora é 11 18 eu vou abrir o aplicativo que eu já consegui o valor mínimo esse aqui é o valor mínimo pra saque é 50 reais já tô com 50 reais e dois centavos e agora vou tentar sacar ficar para fazer o saque aquele pede o meu e-mail do paypal vou colocar enviando aqui agora o meu e-mail deu certo e tá falando que eu vou receber o pagamento de 3 a 15 dias úteis mais então agora eu vou esperar e depois eu volto para falar o resultado e aí pessoal é eu voltei aqui porque deu o prazo de 15 dias do my cat na verdade o meu prazo ele acabou no dia 14 só que eu esperei um pouco mais para ver se o dinheiro ia cair na minha conta hoje é dia 19 de agosto e como de esperada não caiu nenhum valor na minha conta eu vou mostrar pra vocês aqui que eu ganhei vou abrir o jogo tá eu vou tá cortando todas as propagandas que aparecerem eu continuei jogando o jogo juntei 27 dólares aqui e olha só o que aconteceu eu reparei o meu dinheiro o saque mínimo era de 50 dólares depois que eu fiz né coloquei para receber o saque mínimo o saque mínimo foi para 100 porém ainda não recebi nada nada não recebi nada ó então aqui no jogo ainda a prova eu fiz eu pedi para fazer o saque e tá sob revisão ou seja já deu o período passou do período que eles te dão para fazer essa revisão e fazer o pagamento aqui é o dia que eu fiz e já passou os 15 dias úteis vai continuar aqui sobre revisão mas o jogo não me pagou nada não entraram em contato não me mandaram nenhum e-mail eu coloquei o e-mail do paypal meu e-mail de colocar as informações e não tive nenhuma notícia a respeito do prêmio então é isso o mycat ele é uma fraude ele é uma fraude quem tiver tentando desiste não vai pagar eles não me pagaram não tive nenhum contato e é isso o mycat é uma fraude se você baixou pode apagar entrar lá no play store entra na play store e pode colocar uma estrela para o mycat então aqui ó rapidinho só pra explicação ficar mais completa aqui no celular vou mostrar pra vocês ó hoje é dia 19 de agosto quarta-feira vou abrir agora o mycat porque está em revisão não mostrei direito no início do vídeo é só vir aqui ó clica no valor aqui no dinheiro que tinha juntado mais 27 dólares e você vem aqui nesse relógio aqui em cima parece um sinal de voltar e aqui vai estar é saque paypal é dia 25 às 23 horas e 19 minutos foi o horário que eu pedi para receber o valor então de lá até aqui o dia 19 já foram 18 dias úteis e nada eu não tive nenhuma resposta eu não recebi nada como vocês viram no começo do vídeo na minha conta paypal eu não recebi o valor de 50 dólares que o mycat promete já foram 18 dias úteis depois disso pulou para 100 dólares o valor mínimo porém não recebi nada e se você ler aqui as regras do mycat aqui ele está prometendo de 3 a 15 dias úteis e manda a gente aguardar pacientemente eu aguardei eu ainda dei 3 dias úteis a mais esperando e mesmo assim nada então é isso mycat é uma fraude não tenta jogar porque vocês também não vão conseguir eu vou 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 conseguir